Ok, ok Mãos e cerveja E um falso amor E afeto e carinho Como respeito e sangue Procurar junto de mim Em desfavio e todo o coração Que o peito agora é só Lightão Que o peito agora é só Lightão Que o peito agora é só que não deixe ao meu Grosso amor e me galم Reverbando a mente Pensando em te fazer o bem Me apaixonei Por ir o mal Agora Um enorme paixão me devora Alegria partir foi embora Eu não sei viver sem o seu amor Sozinho, puta minha dor Sozinho, puta minha dor Sozinho, puta minha dor Que lindo!